Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A água se recomende. 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 Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, 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 senhores. Obrigado. O canto, o canto, o peiro, o greggio... O biondo, a biondo. A ambra vinte de dois atalhos. A ambra vinte de dois atalhos. No, ele votou na Upenes. Se ele votou na Upenes, ele foi um jogo. Obrigado. 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 Boa noite. 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 Checa, 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 girate questa palla fuori, girate la palla senza fretta. Checa, 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 checa- schifивал paolo, rigorezza, truuuuore. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?